Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audio Livro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler a última parte do conto O Defunto de Essa de Queiroz, os capítulos 4 e 5. Vamos à leitura. Capítulo 4 A essa hora, em Cabril, Dom Alonso de Lara, com os olhos esbugalhados de pasmo e terror, esquadrinhava todas as ruas e recantos e sombras do seu jardim. Quando ao alvorecer, depois de escutar a porta da câmara, onde nessa noite encerrara Dona Leonor, ele descera sutilmente ao jardim e não encontrara, debaixo do balcão, rente à escada, como deliciosamente esperava, o corpo de Dom Rui de Cartenas, teve por certo que o homem odioso, ao tombar ainda com o resto débil de vida, se arrastara sangrando e arquejando na tentativa de alcançar o cavalo e abalar de Cabril. Mas com aquela rija adaga que ele três vezes lhe enterrara no peito e que no peito lhe deixara, não se arrastaria o vilão por muitas jardas, e nalgum canto devia jazer frio e inteiriçado. Rebuscou, então, cada rua, cada sombra, cada maciço de arbustos. E, ó maravilha, não descobria o corpo, nem pegadas, nem terra que houvesse sido remexida, nem sequer rastro de sangue sobre a terra. E, todavia, com mão faminta e certeira, três vezes ele lhe embebera a adaga no peito, e no peito lhe a deixara. E era Rui de Cardenas o homem que ele matara, que muito bem o conhecera logo do fundo apagado do quarto, donde espreitava, quando ele, à claridade da lua, veio através do terraço, confiado, ligeiro, com a mão na cintura, a face risonhamente erguida e a pluma do sombreiro meneando em triunfo. Como podia ser coisa tão rara um corpo mortal sobrevivendo a um ferro que três vezes lhe var o coração e no coração lhe fica cravado? E a maior raridade era que nem no chão, debaixo da varanda, onde corria ao longo do muro uma tira de goivos e sessens, deixara um vestígio, aquele corpo forte, caindo de tão alto pesadamente e inertemente como um fardo. Nem uma flor machucada, todas direitas, viçosas, como novas, com gotas leves do orvalho. Imóvel de espanto, quase de terror, Dom Alonso de Lara ali parava, considerando o balcão, medindo a altura da escada, olhando esgazeadamente os goivos direitos, frescos, sem uma haste ou folha vergada. Depois que começava a correr loucamente o terraço, a avenida, a rua de teixos, na esperança ainda de uma pegada, de um galho partido, de uma nódoa de sangue na areia fina. Nada. Todo o jardim oferecia um desusado arranjo e limpeza nova, como se sobre ele nunca houvesse passado nem o vento que desfolha, nem o sol que murcha. Então, ao entardecer, devorado pela incerteza e mistério, tomou um cavalo, e sem escudeiro ou cavalariço, partiu para Segóvia. Curvada e escondidamente, como um foragido, penetrou no seu palácio pela porta do pomar. E o seu primeiro cuidado foi correr a galeria da abóbada, desatravancar as portadas da janela e espreitar avidamente a casa de Dom Rui de Cardenas. Todas as gelosias da velha morada do arcediago estavam escuras, abertas, respirando a fresquidão da noite. E à porta, sentado num banco de pedra, um moço de cavalariça afinava preguiçosamente a bandurra. Dom Alonso de Lara desceu à sua câmara, lívido, pensando que não houvera, certamente, desgraça em casa, onde todas as janelas se abrem para refrescar, e no portão da rua os moços folgam. Então bateu as palmas, pediu furiosamente a ceia. E apenas sentado ao topo da mesa, na sua alta sede de couro lavrado, mandou chamar o intendente, a quem ofereceu logo, com estranha familiaridade, um copo de vinho velho. Enquanto o homem de pé bebia respeitosamente, Dom Alonso, metendo os dedos pelas barbas e forçando a sua sombria face a sorrir, perguntava pelas novas e rumores de Segóvia. Nesses dias da sua estada em Cabril, nenhum caso criara pela cidade espanto e murmuração? O intendente limpou os beiços, para afirmar que nada ocorrer em Segóvia de que andasse murmuração, a não ser que a filha do senhor Dom Gutierrez, tão moça e tão rica herdeira, tomara o véu no convento das Carmelitas descalças. Dom Alonso insistia, fitando vorazmente o intendente. E não se travara uma grande briga? Não se encontrara ferido na estrada de Cabril um cavaleiro moço muito falado? O intendente encolheu os ombros. Nada ouvira pela cidade, de brigas ou de cavaleiros feridos. Com um aceno desabrido, Dom Alonso despediu o intendente. Apenas se ar, aparcamente, logo voltou à galeria, a espreitar as janelas de Dom Rui. Estavam agora cerradas. Na última da esquina, tremeluzia uma claridade. Toda a noite, Dom Alonso velou, remoendo incansavelmente o mesmo espanto. Como puder escapar aquele homem com uma adaga atravessada no coração? Como pudera? Ao luzir da manhã, tomou uma capa, um largo sombreiro, desceu ao adro, todo embulsado e encoberto, e ficou rondando por diante da casa de Dom Rui. Os sinos tocaram a matinas. Os mercadores, com os de bons mal abotoados, saíam a erguer as portadas das lojas, a pendurar as tabuletas. Já os hortelões, picando os burros carregados de ceiras, atiravam os pregões de hortaliça fresca, e frades descalços, com o alforje aos ombros, pediam esmola, benziam as moças. Beatas embiocadas, com grossos rosários negros, enfiavam gulosamente para a igreja. Depois o pregoeiro da cidade, parando a um canto do adro, tocou uma buzina, e numa voz tremenda, começou a ler um edital. O senhor de Lara parara junto do chafari, espasmado, como embebido no cantar das três bicas d'água. De repente, pensou que aquele edital, lido pelo pregoeiro da cidade, se referia talvez a Dom Rui, ao seu desaparecimento. Correu à esquina do adro, mas já o homem, enrolar o papel, se afastava majestosamente, batendo nas lajes com a sua vara branca. E quando se voltava, para espiar de novo a casa, eis que os seus olhos, atônitos, encontraram Dom Rui, Dom Rui que ele matara, e que vinha caminhando para a igreja de Nossa Senhora, ligeiro, airoso, a face risonha e erguida no fresco ar da manhã, de gibão claro, de plumas claras, com uma das mãos, pousando na cinta, a outra, meneando distraídamente, um bastão de borlas e torçal de ouro. Dom Alonso recolheu então a casa, com passos arrastados e envelhecidos. No alto da escadaria de pedras, achou o seu velho capelão, que o viera saudar, e penetrando com ele na antecâmara, depois de pedir com reverência, novas da Senhora Dona Leonor, lhe contou logo de um prodigioso caso que causava pela cidade grave murmuração e espanto. Na véspera de tarde, indo o Corregedor visitar o Cerro das Forcas, pois se acercava a festa dos santos apóstolos, descobrira, com muito pasmo e muito escândalo, que um dos enforcados tinha uma adaga cravada no peito. Fora gracejo de um pícaro sinistro? Vingança que nem a morte saciara? E para maior prodígio ainda, o corpo fora despendurado da forca, arrastado em horta ou jardim, pois que presas aos velhos farrapos se encontraram folhas tenras, e depois novamente enforcado e com corda nova. E assim ia a turbulência dos tempos, que nem os mortos se furtavam a outrages. Dom Alonso escutava com as mãos a tremer, os pelos arrepiados. E imediatamente, numa ansiosa agitação, bradando, tropeçando contra as portas, quis partir e por seus olhos verificar a fúnebre profanação. Em duas mulas ajaseadas à pressa, ambos abalaram para o cerro dos enforcados, ele e o capelão arrastado e aturdido. Numeroso povo de Segóvia se ajuntara já no cerro, pasmando para o maravilhoso horror, o morto que fora morto. Todos se arredaram ante o nobre senhor de Lara, que se arremessara pelo cabeça acima. Estacou a olhar esgazeado e lívido para o enforcado, para a daga que lhe varava o peito. Era sua daga, fora ele que matara o morto. Galopou espavoridamente para Cabril. E aí, se encerrou com o seu segredo, começando logo a amarelecer, a definhar, sempre arredado da senhora dona Leonor, escondido pelas ruas sombrias do jardim, murmurando palavras ao vento, até que na madrugada de São João, uma serva que voltava da fonte com a sua bilha, o encontrou morto por baixo do balcão de pedra, todo estirado no chão, com os dedos encravados no canteiro de goivos, onde parecia ter longamente esgavaratado a terra e procurado. Capítulo 5 Para fugir a tão lamentáveis memórias, a senhora dona Leonor, herdeira de todos os bens da casa de Lara, recolheu ao seu palácio a Segóvia. Mas como agora sabia que o senhor Dom Rui de Cardenas escapara miraculosamente à emboscada de Cabril, e como cada manhã espreitando dentre as gelosias meio cerradas, o seguia com olhos que se não fartavam e se umedeciam quando ele cruzava o adro para entrar na igreja, não quis ela com receio das pressas e impaciências do seu coração visitar a senhora do pilar enquanto durasse o seu luto. Depois, uma manhã de domingo, quando em vez de crepes negros se pôde cobrir de sedas roxas, desceu a escadaria do seu palácio pálida de uma emoção nova e divina, pisou as lajes do adro, transpôs as portas da igreja. Dom Rui de Cardenas estava ajoelhado diante do altar, onde depuseram seu ramo votivo de cravos amarelos e brancos. Ao rumor das sedas finas, ergueu os olhos com uma esperança muito pura e toda feita de graça celeste, como se um anjo chamasse. Dona Leonora ajoelhou com o peito arfar tão pálida e tão feliz que a cera das tochas não era mais pálida, nem mais felizes as andorinhas que batiam as asas, livres pelas ogivas da velha igreja. Antes de se altar e de joelhos nessas lajes, foram eles casados pelo bispo de Segóvia, Dom Martinho, no outono do ano da graça de 1475, sendo já reis de Castela, Isabel e Fernando, muito fortes e muito católicos, por quem Deus operou grandes feitos sobre a terra e sobre o mar. Espero que tenham gostado do conto O Defunto de Essa de Queiroz. Obrigada por sua companhia. Até a próxima!